Não entendi nada, mas tá gravando. Tá. Beleza, então. Ah, já. Já entendi. A última aqui, só pra ver como é que termina a luta. Força Física. Vamos lá pro Brian. Cinco. Cinco. Multiplicador. Mantém cinco. Cinco contra quanto do... Sete. Sete. Vamos ver. Ah, já ganhou. Sete mesmo. Sete mesmo. Três a dois pro Brian. Primeiro encontro, o Brian passou. O Brian vai para o próximo. O que ganha a próxima, vem quanto o Brian? Sete e Xeme. Ah, é. Calma. Isso que é duro. Alguém tem falta de sete aí? Eu nunca vi. Ah, eu vou deixar agredendo. Só vai. Tá bom, Nath. Mas... Só vou. Mas todas as lutas vai ser Curitiba. Todas as lutas vai ser Curitiba. Isso, isso. Lá é o Cardiff. Pode ser? O quê? Pode, pode sim. Pode. 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 O outro já mandando a foto, já, velho. Obrigado, obrigado. A foto que tá em cima é muito boa também, viu? Tô esperando aqui. Sete de mil novecentos e trinta. Quanto é Xeme de novecentos e trinta? Chibatinha? Depois nada não. Mas eu acho que essa treta aí dá jogo, viu? Dependendo do que tá aí. Vamos lá. Chama. Primeiro embate. Reitin. Pruta já não deu. Xeme. Zzz. Meia três? Meia três o seu. Cinco, oito e meia três. Contra. Tô falando Quem que pegou o 2x? O 7 63 contra 1900 Dele 58? 116 7 a 0 Vem aí Rodada 2 7 contra 1 7 7 7 1 Ó, como é que é que vê o nick do Discord? Tá saindo na gravação, não pode ter esse tipo de papo na gravação Então vai tomar no meio É, o Florentes perdeu por W Cês pitou a regra Próximo Resistência Só ganho com multiplicador Oito contra 7 Oito contra 7 Oito dele, né? Aham Falando brasileiro Brasileiro tem a chance dele Ele tem a chance dele Chama É 14 a 8 É o que mesmo? Resistência É 14 a 8 Resistência De quem persiste Vamos lá Só mais um Respira, Gustavo Respira, chame E Interigência 6 a 5 Meu multiplicador Se ele tirar um 3x Ele ganha E eu tirar um 2x Zero pra mim Tô com 5 Contra 3 6 a 5 Vamos ver se ele dá O golpe de misericórdia É pra tá 2x2, mano Se não tivesse na roleta Não, o primeiro ele ganhou Na roleta Então, se você não tivesse ganhando A segunda vez lá 8x7 pra ele 8x7 pra ele 8x7 pra ele O único que mais tinha a chance De te derrotar aí Ah não, tem um pequeno pra mim O pequeno, é 8x6 pra ele? 8x7 pra ele? Uhum É É isso aí Então, vai assistir Brian vai assistir Keno e Neija Então, uma boa pra tu, Neija Você vai gostar da sua Caramba, essa foto é estilo Essa foto é estilo, mano Tá, eu posso perguntar só uma coisa? Ou tá gravando? Sim, tá gravando, mas pode perguntar independente Não vou perguntar mais não Não, mas o que que tem a ver? Pode perguntar Não, não Pergunta no privado Não, não Consegue, né? Depois, depois Aqui, ó Essa daqui É pra provar Que é o Keno mesmo Que tá competindo Caramba Meu papel não vai mesmo Ou não E não vai mudar, né? Pra continuar os dois lá Calma Por que que tu não colocou Aquela foto do Pequeno ali Com o cabelo Do satanás Porque ele não quer ser relacionado Com obras superiores Vamos Primeiro atributo Resistência Já tomei no Paranaja Neja Eita Neja Quanto que é o Neja? Três Três Vai pra seis Não ganha Não ganha ainda Não, eu tenho sete E o que é, né? Aí vai três X pra Pequeno Nada Ganhou 7 a 6 Pra mim O Braille ganhou O Xame ganhou Tô achando que você não tava aí não Lorentz Se eu fosse chutar Não, só não tava prestando atenção Ah, tá Desculpa Aí, agilidade XP Foi de XP Ah, XP 7 a 4 pra mim Neja Multiplicador Zero Nem precisa Nem precisa rodar O do Pequeno, né? Porque Precisa Vai que ele tá muito mais Vai que eu tô bufado Vocês vão jogar Fortnite? Fortnite Não é Você vai fazer uma coisa importante Aqui, por favor Eu não vou não Acabou Isso 7 a 4 Isso Eu vou por sempre o daqui primeiro Marmelada isso aí Você vai virar, Naja Acredita Ah, esse foi o ódio Era bom Eu ganho, eu ganho Eu ganho 57 a 55 Quer ver, ó O negro cagar, ó 3x aí pra mim agora Quer ver o negro, ó Cotas raciais Ai, que ganha Ai, ai, ai Ai Quanto? Que que é? 57 a 55 Pra ele? Aham Boa, Naná Eu sou fogo, Lorentz Eu sou fogo Eu sou fogo Eu vi ele na cama Sujeira Eu briguei também 8 a 2 Calma Não tem nem como Não tem nem como Eu nem encontrei isso Não precisa nem rodar Caramba, pra última rodada Coisa de louco, Naja Você é bom Aí vai cair Porque eu levo um pau É O que você poderia ganhar Já passou Só se cair em ódio agora Pra você ganhar 8 a 2 Eu perco tudo? A maioria Ou perde ou empata Só ganha em ódio agora E luta Ódio 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 Luta Hum Que não corre A agilidade já foi Ódio e luta Tem que ser Ódio e luta Agilidade não foi não, fião Já foi agilidade, cara? Foi o primeiro Não foi resistência Agilidade, então Ah, agilidade Eu achei que tinha sido agilidade Eu perco também? Ganha 9 a 7 Ai, ainda veio um trechinho Me chupa Me chupa, macaco 9 a 7? 9 a 7 Vai que o Chiano tira um 9 mil x Quanto que é 9 vezes 3? 21? 12 27 27 27, cara Meu Deus, mano O meu inteligência é baixo Ai, tô bom Pode diminuir 5 pontos na inteligência Deixa em mim, por favor Ai, ai, ai 2x, mano Mesmo assim, nem se fosse 3x Eu sei quanto mesmo? 9 a 7 14 Você tem que aprender a respeitar o monstro Arrombado Lutou como guerreiro, né? Muito maravilhoso Começou perdendo 2 E depois... Mas você só ganhou porque os caras roubaram Nessa porcaria de agilidade 9 aí Vai que eu sou mais rápido que o mundo E os caras meteram 7 pra mim 9 pra você Eu não perco pra você na corrida, cara Tu não é 7? Tem fudendo também, pequeno Tá falando bosta aí Não sou Porque ele é muito rápido Eu sou muito rápido Uma vez ele passou aqui que eu nem vi O cara demora 10 anos pra ir no mercado Que luta, hein, meu amigo Você viu que ficou faltando mais um embate, né? Pra dar par, né? Qual? Não, 5, ué Tá, ok E aí quem que o Dalyjo e o outro vão lutar contra alguém? É, o café com leite, né? Ah, tá, entendi Agora tá explicado Agora é a luta esperada do século Ah, tá Eu vou até narrar essa aí E até sei onde vou achar a foto do Lorentz Deixa quieto Ele mandou pra tu? Não, deixa quieto Eu mandei a do set, pô Do whatsapp do set Ai, cutinha Eu tinha uma tão boa Mas é sacanagem Até seus olhos do Homer Tente pegar fácil, né? Pega aquela lá, pica Pega aquela lá do PH Qual que é aquela lá? Aquela Que é da escola Que tá magrão Ah, aquela lá tá no Discord Não posso mexer no Discord Tá gravando a tela do outro monitor aqui Deixa eu ver se eu consigo aqui Ah, mas vai ser difícil achar no Discord, né? Vai Não, eu vou pegar uma bonita do PH Vou pegar ele de inteligência artificial Não, aí não tem graça Vai, vazou tudo meu WhatsApp, né? Foi vazão Marquei quatro e meia, mano No bagulho Ainda tenho que tomar um banho Tô aqui ainda Calma Oxe, muito legal Coloca a foto do cara de terno E a minha é toda fodida Careca É pra mostrar o bem versus o mal, Lorentz É o bem versus o mal É o bem versus o mal Calma Tá certo, tá certo Você tá aqui o cara não, Lorentz Mas é legal zoar Vou por mandar piu aqui Você vai ver Olha agora De um lado, Lorentz Tá preparado, Lolo? Do outro lado PH O diabo também Os dois são diabos na terra Vamos ver Vai, gira! Olha a roleta que tá girando Agora aqui Vai cair, vai cair, vai cair Caiu resistência Notas? 7 contra 5 7, Lorentz Contra 5, PH? Não 7 do PH contra 5 do Lorentz 5 a 7 5 contra 7 Multiplicador 0 Pra Lorentz Continua com 5 PH Então o Lorentz já perdeu 0 também 1 a 0, PH 1 a 0 para o PH 5 contra 7 É melhor do que 2 O Benz tá ganhando 5 contra 7 5 contra 7 1 a 0, PH Agora nós vamos Para o segundo embate Vamos girar a roleta Girar a roleta Agora olha o gado Que dá mais XP, mano! 5 contra 5 5 contra 5 É uma luta Que pode acabar Com a morte dos dois Multiplicador Pra Lorentz 0 Tomando o tacho Agora dá para a PH Será que o PH vai se vingar? É assim, ó Ele joga 1 É Empate Empate técnico 5 a 5 Então É a mão de 11 Quem ganhou a primeira O que é XP? XP 5 a 5 a 5 a 5 a Tô contando o memeu Nessa treta, né? Tá Tá Tchau Tchau Agora vamos Salve o terceiro embate Lorenz está levando um pau Por enquanto Girou a roleta Jureta Rira Jureta Roleta Roleta Força física Notas? 7 a 5 Pro Lorentz 7 a 5 Pro Lorentz Girou a roleta Pro Lorentz Será que ele vai pegar o buff? Não, 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 não Pegou o buff Agora 7 a 5 Para o Lorentz Agora a roletinha Para o diabo Em forma humana Empatou Empatou Gameplay Vamos lá, Lorentz Agora é a chave É a chave do negócio Girou a roleta Olha só Quem vem Quem vem Quem vem Super psicológico Quanto, Pro Lorentz? 1 a 2 Pro Lorentz 2 a 1 Pro PH Então Girou a roleta Pro Lorentz Tomou no cu Pfff É, o espaço fica Igual Aquele Qual que é a quente? Ah, o Já pensou Acaba o empate Essa porcaria, velho Seria lindo O PH disparou na frente O PH tá na frente? O PH disparou, né Porque ganhou 2, né Ganhou agora O outro Vai depender do último Para empatar O Lorentz tem que ganhar A última para empatar Os dois perdem Os dois perdem Ninguém avança Os dois perdem Perfeito É, se tem empate Os dois estão bonitos do discorde Os embates lá Não, os dois morreram Olha agora a última Torce, Lorentz Joga a força para o alto Inteligência 6 a 5 para o Lorentz 6 a 5 para o Lorentz Lorentz É a tua chance de revitalizar Multiplicador para o Lorentz Muito perto de levar pau Agora é o PH PH multiplicador PH com em manga Levou pau também Os dois estão eliminados Os dois estão Empatou? Empatou Foi 7 a... 4 do XP Que deu 5 a 5 Ou seja Os dois sempre estão errados Os dois sempre são um diabo Na face da terra 5 a 5 6 a 5 para o Lorentz Quer tecer alguma palavra, Lorentz? Antes de quitada? Pelo visto ele não quer Agora da lei de um vaso Podia ser melhor, velho Ficou certo Você já sabia disso Essa roleta Ela tá viciada Consegue uma foto do Dali? Alguém? Que eu vou atrás da Dukatsura Beleza Seu man Afinal vai ser em que cidade, Nath? Vai ser na França, né? Hum, francesinho Pode comemorar Eu acho que era só o Davi Que jogava Acho que o Lorentz não gostou, hein? Morreu, né? O que? Morto não fala Eu tô aqui Quer fazer a honra? Quer fazer a honra? Nath? Agilidade Agilidade Da Legião começa Olha, agora foi Vem, 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 vem Zero para a da Legião Vamos girar a roleta 5 a 3 para o da Legião O macaco celestial Hum, boa, da Legião 5 a 3 para o da Legião 1 a 0 O mais fofo de Manaus O mais bichinha de Manaus Ganhou 5 a quanto? 5 a 3 5 a 3 Só vai ganhar nessa 1 a 0 Da Legião Da Legião Nossa, se for 3 a 0 Se for 3 a 0 Não tem os outros não Tá com pressa também, né? Tá com pressa? Força física Acho que o da Legião 7 a 5 para o da Legião Meu Deus Meu Deus E o da Legião Nossa E com buff ainda 21 a 5 Para o da Legião 21 a 5 Da Leg Da Leg Meu Deus E vocês achando Que o da Legião Não ia ganhar Ele é estratégico É 21 a 5 21 a 5 Da Legião Mais uma vez Será que o macaco celestial Matheus consegue Uma virada mirabolante Gira a roleta Pai Dego Gira a roleta Gira aspas Eita, psicológico 2 a 5 5 para a Catiçura 2 para a Legião Não é isso? Uhum Isso Então fala em ordem Tô falando em ordem Que tá o embate Hum Eu tô falando em ordem Que tá o embate Você tá certo Você tá certo Eu que errei Quanto que foi mesmo? 2 a 5 Psicológico Será que vem a remontada? A remontada 2 a 5 Será que vem a remontada Igual na treta Naja versus Keno Preto Maldito O Da Legião Só ganha em resistência Ou inteligência agora? Meu Deus Ou se pegou Mas tem um multiplicado Ah não Agilidade, resistência Inteligência Força física já foi Agilidade, resistência Inteligência Olha agora Agilidade já foi também Já foi a agilidade Agilidade já foi? Foi o primeiro Ah Então é só resistência Inteligência Só resistência Inteligência Ele só ganha resistência Inteligência Mas ele só precisa de uma Ele só precisa de um ponto Constituição Não Força física já foi Força física já foi Meu Deus Que embate Melendroso Oxi Viciou Viciou É Tá gambliado Tá gambliado Agora é a hora da virada É a hora do amor Já foi Já foi? Resistência e inteligência Resistência e inteligência Resistência e inteligência Da Lidia Não ganha Seja Matheus Não pega Inteligência 8 a 6 8 a 6 Não 8 a 6 Da Lidia Eu pego 8 a 6 Macaco brilhante Tem agora a chance De fazer um milagre Caramba Quase que o macaco brilhante Parou de comer banana 8 a 6 8 a 6 Ele perdeu Vamos logo pra Não Tá bom Tá bom Vamos meter o padrão Meu 16 Tem que tomar um banho ainda Tem que comprar o que Só de jogar bola É que tá demorando Gira a roleta Gira Gira a roleta Gira de novo Meu Deus do céu Fica a perninha pulante Já Aí a XP 3 a 4 Pro da Lidia 3 a 4 Pro da Lidia É 3 a 4 Agora é a hora do Matheus Ficar um pouco menos feio na foto Olha agora Matheus se continuou feio Não Matheus ganhou 3 a 4 O da Lidia é 3 3 a 4 Matheus ganhou Mas no final ficou 3 a 2 Mas perdeu do mesmo jeito Na foto 3 por 4 O Catiçuras ganhou Agora é Brian Quica Contra Shemi Gostaram? Uhum Você devia ser dublador Eu devia ser dubleiro Eu devia Eu devia ser dubleiro Eu devia Brian vs Shemi Brian vs Aí não precisa fazer o melhor de 5 Pode só Se der 3 acabou Tá Agora já acabou Já foi pra semifinal Preliminar já foi Semifinal Na verdade melhor de 5 Já é melhor de 5 Né? É Não pergunta Diminuiu a inteligência dele lá Já morreu Entre 5 Entre 5 Se o cara já foi 3 Pra que fazer o resto? Porque é pra ver O quanto que ele poderia ganhar Às vezes ele toma um cor muito grande Não é pra saber se daria pra ganhar É Então não é melhor de 5 Agora é melhor de 5 Agora é então Aí vocês falaram Que é melhor de 7 Tomando seu cu né Vamos lá Vai começou O Alegre Contra o que tá cagando Gira Vamos ver Caiu no Luta Luta Shemi ganhou 7 e 2 2 a 7 É o Braia que tá na frente? É 2 a 7 Lirel Braia 4 a 7 Pegou um 2 Pegou 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 2x Pegou 2x 4 14 né Isso É a luta 4 a 14 Toda hora ele digita 90 Ele não sabe segurar o shift Vamos para o nosso embate Qual que vai ser no 2? Vamos ver agora aqui no canal do gado Olha o leilão do gado Que tá mais Inteligência 5,6 5,6 Também Shemi ganhou Será que meu multiplicador Para o Braia É o Mazeta Levou pau Agora Shemi Nem precisa girar Vamos agilizar o processo Só pra cair logo Essa gota Girar mais rápido Gastei a sorte 5,12 5,18 Não pequeno É 6 não é? Então Foi vezes Foi vezes 2 Não foi? Foi 3 Foi 3 E o cara E é o inteligente do grupo É o inteligentão do grupo Eu não tô fazendo conta Eu tava olhando Eu só confundi o que eu vi Psicológico Shemi Nota do Shemi Do garoto que perdeu agora 3,7 3,7 Nem com multiplicador De mil x 3 vezes 3 Dá 6 Do que você tá falando? Com multiplicador Dá pro cara ganhar Caramba O cara pega o multiplicador Em todas também 3,21 Varrida é isso? Varrida Ele tem que passar por parte da mesa Ou chupar teu pau Aí ó Falei Eita Pode ser então? Pode Já vamos pra próxima agora O monstro O deus supremo Naja contra Da legione Em chinês Agora será que Naja passa pelo lixo E depois enfrenta O cara que colocou Mais nota pra ele Pois não tinha Uma auditoria decente Não, 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 não Agora sim Naja tem compromisso Queria tanto Que isso acabasse logo Vamos lá então Gira, gira a roleta Vamos ver no que que vai cair Caiu no Resistência Resistência 3,6 Eu perco na resistência Pro da legione Que coisa Acho que você não ganha de ninguém Você só talvez Ganharia do Braille Nem do Braille você não ganharia 3 a 6 1 a 0 pro lixo Isso Deixa assim mesmo Quanto mesmo? 3,6 3,6 3,6 Será que vem Vem varrida Do da legione É Você perde Muita coisa Aqui Vai depender Um pouquinho De multiplicador Constituição Da legione 5,6 Nossa O pior Vai ganhar Quero narrar Mas não Deixa quieto Tem que cair os negócios ruins Ódio Briga A roleta tá viciada pra cair só as melhores coisas A roleta tá viciada pra final ser tudo de 3 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Verdade Caramba Cara Por que Eu tinha Só varrida Não Vem sujeira Ódio Sujeira Ódio Sujeira Ódio Ah Tomei no corpo 2,7 Nossa Nem com 3x A minha é melhor de 5 Não vem mudar a regra não Como se melhor de 5 fosse mudar alguma 2,7 A minha é melhor de 5 A minha é melhor de 5 Não vem com isso não Não sei por que que eu fui falar que era super tron 2,7 Não caiu um ódio Caiu um sujeira O que Que jogo Terraria Sei lá Fábio que joga Dá pra jogar no sujeira Claro que deve Deve Ódio Tão precisando chegar até aqui Xeme E Daledion Foi pro final É Tá Tem um PC Bom Vamos trocar uma foto Espera aí Tocaram a companhia É o É verdade